Música O By Society de hoje começa com a Ayla Silveira, que completou 5 aninhos e recebeu os parabéns de seus pais, Wagner, Josiane e de sua irmã Ana Lara. O Lucas celebra mais um ano de vida e recebe o carinho de todos os familiares e amigos. Mais parabéns para o Tião, que celebrou o aniversário com a esposa Neia, o neto Otávio, o filho Marcos e sua nora Leia. O time Camisa 10 Scanavac participou de dois amistosos contra a equipe dos veteranos do Rio Branco e comemorou a vitória. Parabéns! Feliz aniversário para o Guilherme, que recebe as felicitações de toda a sua família e amigos. O Jair recebe os parabéns da esposa Rosana, dos filhos e todos os familiares pela comemoração de mais um ano de vida. Paz, saúde e alegrias para o Gustavo. Ele ganha o carinho da mãe Edna e de todos os familiares. A Santa Casa de Andradas agradece a todas as pessoas que participaram da doação de sangue em Poços de Caldas. Que Deus abençoe! E agora os destaques do fotógrafo do Paparazzi, que vem com Giovanni de um aninho, o Miguel de quatro meses, a Micaela Vitória de um aninho, a Mirela de um mês, o Nicolas Gabriel de quatro meses, o Samuel também de quatro meses, o Shaoan de onze meses, a Tassimara Luciane de um aninho, a Valentina de dois meses e a Yasmin de três meses. A Tassimara Luciane de um aninho, a Tassimara Luciane de um ano de vida. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do Paparazzi.